Você sentiu na rede, eu sei sei Você mandou um cheio, eu mandei Pela internet, você me diverte Pela demais com cheio, eu não sei Cochilagou depois que eu contei A primeira coisa que eu pensei Pela internet, você me diverte Teve com tudo o que eu sonhei Você sentiu na rede, eu sei sei Você mandou um cheio, eu mandei Pela internet, você me diverte Pela demais com cheio, eu não sei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poder ainda engordar A gente só leva a lavejeira E de repente gente joga e gostar Você sentiu na rede, eu sei sei Você mandou um cheio, eu mandei Pela internet, você me diverte Pela demais com cheio, eu não sei Você, nessa sexta-feira Será que a gente ia amar em gol e gostar A gente está, brava a lavejeira E de repente gente pode se gostar Música Se inscreva no canal 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 E aí